Atos 21 E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Kos, e no dia seguinte, a Hodes, de onde passamos a Pátara. Achando o navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para Síria, e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali sete dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos, na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos à Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse... Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus, em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu... E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo... Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Nasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor, e disseram-lhe... Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de Ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faz-lhe, pois, isto que te dizemos. Temos quatro varões que fizeram voto. Toma estes contigo, e santifica-te com eles, e faz-lhe por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de Ti, mas que também Tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então, Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo, e lançaram mão dele, clamando. VARÔIS ISRAELITAS, ACUDI! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade Atrófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo o introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu, e o mandou matar com duas cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia, clamando. Mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno. É me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, Sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto quatro mil salteadores? Mas Paulo lhe disse, Na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe o permitido Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Atos 22 E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse. Quanto a mim sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi, e ele disse, O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque has de ser sua testemunha, para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, Date pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão, e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo, Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causas se inclamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, É-vos lícito açoitar o romano, sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi, e anunciou ao tribuno, dizendo, Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo ao tribuno, disse-lhe, Diz-me, és tu romano? E ele disse, Sim. E respondeu ao tribuno, Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, Mas eu sou o de nascimento. E logo dele se apartaram, os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões, e mandou vir os principais dos sacerdotes, e todo o seu conselho. E, trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Atos 23 E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, Varóis irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus, com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias, mandou aos que estavam junto dele, que o ferissem na boca. Então Paulo disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado, para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam, disseram, Injúrias, o sumo sacerdote de Deus! E Paulo disse, Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de Saduceus, e outra de Fariseus, clamou no conselho, Varões, irmãos, eu sou o Fariseu, filho de Fariseu. No tocante à esperança, e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os Fariseus, e Saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os Saduceus, dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os Fariseus, reconhecem uma e outra coisa, e originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos Fariseus, contendiam, dizendo, Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles, e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração, e juraram, dizendo que não comeriam, nem beberiam, enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de quarenta, os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram, Conjuramos-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno, que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza, e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse, Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno, e disse, O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão, e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular, Que tens que me contar? E disse ele, Os judeus se consertaram rogar-te, que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de quarenta homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando dois centuriões, lhes disse, Aprontai para as três horas da noite, duzentos soldados e setenta de cavalo, e duzentos lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que pondo nelas a Paulo, o levem em salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto, Claudio Lízias a Félix, potentíssimo governador. Saúde! Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo tu o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza, os quais, logo que chegaram à Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era. E sabendo que era da Cilícia, disse, Ouvi-te-ei, quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Atos 24 Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo, Visto como por ti temos tanta paz e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. E por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lízias, Nulo tirou-o dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. E dele, E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu, Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de doze dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe expôs de lação, dizendo, Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno lhes estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando-o da justiça, e da temperança, e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados dois anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Atos 25 Entrando, pois, Festo, na província, subiu dali a três dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois? Disse, Dentre vós têm poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de dez dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse, Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo com prazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse, Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse, Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, Apelaste para César? Para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram à Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo, Um certo varão foi deixado por Félix, aqui preso. A respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então, Agripa disse a Festo, Bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse, Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse, Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lho. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó Rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. um 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 em um Abertura